e tem gente indo embora na nossa série quem será era ele André Henrique André Henrique tá indo de empréstimo né era para ser de empréstimo pelo menos é foi empréstimo curto para o rilau mas purizada vamos que vamos deixando bem claro para vocês é este episódio de hoje é o episódio da da Recopa da Sul-Americana exatamente isso contra o Cruzeiro cabuloso então já deixa o likezão te inscreve no canal e se tu quiser deixar o teu FIFA o teu EF-C24 totalmente atualizado entra no link que está na descrição ou no comentário fixado para ti garantir e adquirir aí o seu FIFA Mania News beleza bora para o jogo bora que bora gurizada porque teremos um grande episódio um grandioso episódio não sei porque é contra o Cruzeiro cabuloso fala não me diga é mano Cruzeiro cabuloso não nada a ver irmão vamos lá deixou a deixar meu no elenco todo tá ele já tá tudo para descansar beleza o elenco tá não dá para descansar bem tranquilo oferta de empréstimo pelo Bessosi eu não quero emprestar o Bessosi vamos lá vamos lá vamos lá empréstimo por Ronald vou emprestar o Ronald vamos delegar então sem opção de compra só empréstimo empréstimo pelo Ronald aí o Ronald tá com over muito baixo né cara cara querem o Kelvin Álvarez querem o Kevin Álvarez vamos recusar e bora que bora Grêmio e Cruzeiro cabuloso pela Recopa Sul-Americana deixa eu dar uma olhada como é que tá o nosso time aqui cara acho que tá tudo certo né pavô só botar o Adriel ah aqui também tem que botar o Adrielson né o Adrielson falta pegar o vão para o segundo tempo de repente quem faltou PP né cara Nathan Fernandes não acho que que é o time tá vou botar o Natan Fernandes na no lugar aqui perfeito Bora vamos para o jogo vamos para a final aí eu deixei os dois azul cara a viajei no uniforme não você é burro cara que loucura final da Recopa Sul-Americana mas viajei no uniforme cara nossa eu deixei o uniforme dos cara nossa cara viajei muito viajei demais e olha aí ó o cristal do gurizada no início da partida a gente fez um golaço com Diego Costa só que deu o probleminha porque travou a gravação no início do jogo mentira então eu vou ter que cortar essa parte e aí vai para os 16 minutos de jogo onde vai estar um a zero mas para vocês saberem que foi um golaço do Diego Costa de fora da área de um foguetasso e fez o gol beleza vamos continuar e eu não errei só meu irmão lá em cima Soteldo vamos passa ali Alex Teles Soteldo voltou para o cristaldo para o cristal da bola Alex Teles bota na área ah ninguém cara meu Deus olha o cruzeiro vindo cara Adrielson bem demais Adrielson bem demais vamos lá vamos lá é a final da Recopa é a final da Recopa contra o cruzeiro cabuloso Alex Teles tentou escapar ele não deu não boa bola olha o cristaldo vamos em cima vamos em cima cara a gente fez um gol no início assim ó no susto aquele gol cara no susto no susto Adriel vamos vamos Kevin Alvarez vamos Diego Costa Adrielson não deu hein Soteldo boa bola boa bola Pepe Soteldo para ele Franco Cristaldo caraca vamos Adriel segura quase que o cruzeiro fez gol cara cruzeiro ele está querendo complicar nossa vida caraca caraca ai que que o Adrielson fez esse é o tal do mula cara o que que o Adrielson fez irmão cara ele entregou ele entregou a bola nossa nossa que isso cara nossa isso eu nunca tinha visto não velho o Diego Costa ele está lento né mano não dá para tentar driblar muito com ele não vamos lá cristaldo Diego Costa Diego Costa para o Alex Telles outro para a área ah fraquíssimo cara Diego Costa para o Cristaldo lançamento para o Soteldo nossa nossa que golaço pô não deu para ver o replay peraí 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 que foi um golaço velho apertei sem querer o start mano tá maluco nossa que bucha Soteldo Diego Costa olha ali o Mateuzinho caceta que golaço de Mateuzinho não entendi a comemoração dele mas que golaço ô louco mano ó lá cristaldo vai busca quando vai buscar quando cristaldo cara vamos não tome pedido não na trave é sacanagem na trave é sacanagem na trave é sacanagem ah ia ser gol nosso ali hein cara ia ser gol nosso ô o que houve ah foi falta ué boa primeira partida 3x1 tamo bem tamo excelente na verdade né excelente vamos para a segunda partida segunda e última partida desse episódio pô Adriel só vacilou ali mas também nós vamos crucificar o cara né mano pelo menos não fez não fez nem cócega aquele golzinho que a gente tomou deles com o erro do com o erro do com o erro do do Adrielson e vamos emprestar aí o Ronald por 2 anos bora bora para a segunda partida contra o cruzeirão cabuloso vamos time titular vai mano eu tenho que arrumar o time titular né vamos começar com o Jotape Galvão dessa vez ó o Diego Costa já tá 73 de over tá caindo o over dele hein tá caindo o over do vamos colocar o Colombo também para estrear não tá jogando o Colombo né cara contratamos o cara e não colocamos para jogar deixar o Pavon titular também cara esse jogo aqui vamos começar com os os diferentes Pavon Jotape Galvão Vitor Galdino Cristaldo na esquerda vamos botar o Cuiabano acho que é isso segundo tempo dá para botar o o Natan Fernandes nesse aqui eu vou jogar de camisa branca cara vamos para grande final partida de volta da recopa sul-americana boa Colombo vamos vamos que vamos olha o Pavon aí Jotape Galvão Galdino vamos Jotape Galvão que bucha de Jotape Galvão tá encaminhando o título tá encaminhando o título do da recopa não do recopa da recopa sul-americana vem que vem Jotape Galvão uma bucha uma bucha uma bucha uma bucha de Jotape Galvão Jotape Galvão Jotape Galvão ai tomamos o Chapeleco Vitor Galdino já lançou Jotape Galvão nossa que belo passe Cristaldo ai mal demais meu Deus cara que pinball Adriel cara monstro jogando muito Adriel jogando muito monstruoso olha o Adriel cara vai evoluir muito tem que evoluir né cara a gente comprou ele para isso meu Deus meu Deus Adriel mais uma vez Cuiabano que bela bola tranquilo Galdino op olha para quem Jotape Galvão Adriel está o over 90 já pensou vamos lá Galdino já lança boa quem é esse o zagueiro Colombo olha o Colombo aqui já lança aqui para baixo Cuiabano já não deu já não deu Adriel termina o primeiro tempo mas o jogo está bem bem na nossa mão bem na nossa mão o Adriel está está evoluindo cara está evoluindo demais aí Jotape Galvão mal Cruzeiro querendo buscar o resultado sai daí Adriel aí não ia ter como impedido? não vamos é Vitor Galdino baita bola Cristaldo lá para o Jotape Galvão não consegue né aí eu viajei eu também eu também viajo né cara Jotape Galvão um monstro no FIFA joga muito joga muito Jotape Galvão quebraram o cristal daí para que isso cara para que isso velho para que essa agressividade com o JP cara pô sacanagem sacanagem bicho sacanagem mano Galdino Jotape Galvão vai pavão vamos Jotape Galvão Jotape Galvão que isso rapaz tenha calma rapaz tenha calma vocês tá impossível nossa já ia comemorar achei que tinha sido golaço cara pô Jotape Galvão ia matar o jogo ali totalmente meu Deus Adriel Adriel o que é isso Adriel tá jogando muito que isso Carvacho boa bola vamos Carvacho não é cristal do cara cristaldinho tentou botar no ângulo não rolou tira daí cara o Adriel tá jogando muito tá olha o Carvacho aí já era vai segurar nunca pô que isso goleiro soube que eu ia fazer cara eu também eu peço né cara eu tento aí ó nossa não 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 Adriel sempre ligado no jogo ai nossa bola vai terminar o jogo vai terminar o jogo bota pra frente Adrielson gö palabra terminou o jogo o Grêmio Tutor é campeão mais uma vez da recopa dessa vez campeão da recopa sul-americana esse é o nosso Grêmio vitorioso campeão que começa essa temporada com muitos títulos É o rei de copas É o rei de copas Grandioso Imortal Tricolor Tá travando, não pode travar, hein Olha aí, olha a taça da rei copa Coisa linda Coisa, nossa, velho Coisa linda a taça, né, velho Aí E vai levantar a taça Não Coisa linda A taça Da rei copa E o Grêmio já vai começar A ir na Libertadores agora, hein Grupo com Penharol Deportivo Cuenca e The Strongest, olha o nosso grupo Penharol, hein Olho no Penharol Ganhamos 4 milhões e 500 de euros Pela rei copa Sul-americana E agora todo mundo vai descansar E ficar suavão Pra jogar A Libertadores Mais uma taça Pra conta É isso que nos importa E gurizada Se tu gostou desse episódio Deixa teu likezão Te inscreve no canal E eu vou deixar um salve especial Só pro pessoalzinho aí, ó Pros brabos que tão comentando Na live da Twitch Gabriel Lafuentes O brabo tá sempre presente O Casa Batata O Bichinho do Mato O Anderson Pereira Colim 10 Salve salve pra vocês Meus irmãos Nos vemos até o próximo vídeo Nos vemos numa próxima live Tamo junto Valeu Falou Fui Fui Abertura